Lucilene do Nascimento Costa foi apresentada na Delegacia de Polícia da Cidade Nova por policiais militares na última sexta-feira. Lucilene é esposa de um detento do Centro de Recuperação Marabá, o CRM. A prisão da mulher aconteceu no Hospital Municipal de Marabá. Com ela, a polícia encontrou uma grande quantidade de maconha. A suspeita dos policiais é que a droga teria como destino o CRM, já que o marido da mulher, que é detento, havia sido encaminhado ao Hospital Municipal, alegando estar doente no mesmo horário em que a mulher estava no local. A minha guarnição, juntamente com o soldado Barbosa, a gente estava fazendo uma escolta de um preso, do CRM ao Hospital Municipal. Aí chegou até a gente uma informação que uma mulher transitando pelo hospital era a esposa do preso que se encontrava lá, tomando medicação. Então, ela saiu, aí eu fui fazer uma ronda ao redor do hospital e encontrei com a mesma. Convidei a mesma para um local, eu pedi abrir-se a bolsa dela e foi constatada uma quantidade de droga na carteira dela, juntamente com três celulares, e agora terminando de fazer uma abordagem, a gente encontrou faca, tesoura e carregadores e fones de ouvido do celular. Ele ia entregar lá, ele ia comercializar e consumir a droga.